Não há dor que se aguente sem suforço Não há um olhar que te vi sem já ter chorado Não há uma alma que saiba o que quer sem ver a fé Não há dor que passou, se alguém ama o Deus perder Não há quem se envaideça, se perdoa ou demõe, se arrependeu Não há ser humano que se orgulhe de ser infeliz Não há luz que tudo cure, se não é a queda de Jesus Hoje nesse dia, sobre esse seu amor Quero entender como se faz daquela paz que ele traz Hoje nesse dia, olhar aquela luz um pouco mais Quero entender como esse homem pode amar o que se diz Não há um amigo que seja fiel Sem ter feito outro amigo, mas feliz que ele mesmo Não há uma mãe que se torture por amar demais Não há pai que se amargure por ter dado até o que não tem Não há hoje que convença o meu coração Não há aquele olhar sincero cheio de compaixão Se me perguntar, já tinha minha história e seu olhar Seu jeito era de Nazaré, hoje é de quem eu vou escutar Hoje nesse dia, sobre esse seu amor Quero entender como se faz daquela paz que ele traz Hoje nesse dia, olhar aquela luz um pouco mais Quero entender como se faz daquela paz que ele traz Quero entender como esse homem pode amar o que se diz Se me perguntar, já tinha minha história e minha história Hoje nesse dia, olhar aquela luz um pouco mais Quero entender como se faz daquela paz que ele traz Hoje nesse dia, olhar aquela luz um pouco mais Quero entender como se faz daquela paz que ele traz Quero entender como se faz da paz que ele traz Quero entender como se faz da�로